10 mil alunos retornaram às aulas na manhã desta segunda-feira em 21 escolas e 20 centros municipais de educação infantil do município. Para atender a demanda, a Secretaria Municipal de Educação conta com 1.300 servidores, entre professores, coordenadores, merendeiras e servidores administrativos. As aulas agora são 100% presenciais e seguem todos os protocolos de segurança. Agora não tem mais desculpa. Todos os nossos alunos devem retornar, exceto, claro, aqueles que têm alguma comorbidade, que seja comprovado através de atestado médico, então laudo médico, esse sim. Mas, no geral, todos os alunos devem retornar. Para atender a demanda do ano letivo, a Secretaria de Educação continua contratando novos professores. Recentemente, foram chamados 21 profissionais do concurso e através do processo seletivo simplificado.